Bem pessoal, saiu o resultado da sala de sinais relativo ao mês de novembro, que terminou ontem. Então foram 47 sinais contra o SDT, em que os assinantes podem ou não alavancar, podem operar no mercado esporte ou podem alavancar no mercado de futuros. A maioria alavanca no mercado de futuros. 40 sinais contra o par BTC, ou seja, para aumentar a quantidade de BTCs, 10 sinais contra BNB, para aumentar a quantidade de BNBs, e 2 sinais no par ETH. Então, dos 47 sinais ofertados no par USDT, 46 fecharam no gain. Dos sinais ofertados, um sinal acabou fechando no stop loss, mas faz parte. E quem encerrou as operações no Target 1 teve um rendimento de 39,06%, ou seja, um rendimento da sala simplesmente espetacular. No par BTC, no par BNB, dos 10 sinais ofertados, 10 fecharam no gain. No par BTC, dos 40 sinais ofertados, 40 fecharam no gain, ou seja, 100% de lucro no par BTC, 100% de lucro no par BNB, e dos sinais ofertados contra ETH, os dois sinais fechados terminaram com gain, ou seja, 100% também no par ETH no gain. E quem assina a sala ouro de sinais tem acesso ao conteúdo do Clube Ouro, ou seja, tem acesso automaticamente ao curso de autocustódia, tem acesso ao desempenho dos meses anteriores, quem quiser eventualmente aprender como se joga o game Shiba Eternity, também análises técnicas específicas, inclusive a pedido dos assinantes, o acesso ao curso de criptomoedas do zero, em que vocês têm o conhecimento básico necessário para operar on-chain, para fazer staking, para fazer transferências cross-chain entre uma blockchain e outra. Enfim, tem uma série de materiais aqui, as top 100 criptomoedas recomendadas pelo Clube Ouro, Wykoff, um indicador muito interessante, suportes e resistências. Enfim, saiu o resultado, vale muito a pena, a sala de sinais está aumentando o patrimônio cripto dos assinantes. Enfim, dos 47 sinais ofertados no par B, para o SDT, 46 fecharam no gain. Daqui a pouco eu volto com mais análises, e quem quiser sugerir algum altcoin para análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.